Tentei te esquecer Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo seu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar seu sorriso Por toda a cidade Nem mesmo sozinho Consigo fugir Dessa minha saudade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na minha vida Na hora do banho Você é a água Que molha meu corpo E até na toalha Eu sinto seus dedos Me deixando louco No meio No meio do sono Eu sinto na boca O sabor do seu beijo De novo De novo amanhece Mas não vejo Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho De tudo que eu tenho Na minha vida Na minha vida Agora Agora não vou mais chorar Só porque você voltou Eu juro nunca mais brigar É imenso É imenso meu amor É imenso meu amor É imenso meu amor Por você Bem maior que tudo Que existe Quero apenas Quero apenas lhe dizer O porquê Que eu fiquei assim Tão triste Foi a solidão E a dor Que me fez compreender Para mim não tem valor A minha vida sem você A minha vida sem você É vazia Só existe pranto e saudade Agora que você voltou Que alegria Encontrei a felicidade Agora que você voltou Que alegria Encontrei a felicidade Agora Agora não vou mais chorar Só porque você voltou Eu juro nunca mais brigar É imenso meu amor É imenso É imenso meu amor É imenso meu amor É imenso É imenso meu amor É imenso meu amor É imenso meu amor É imenso meu amor Eu sonhei E até mesmo sonhando Senti saudade Chorei E até mesmo sonhando Senti saudade Chorei A sua ausência machuca Faz o meu corpo doer Antigas lembranças Antigas lembranças ajudam Mas aumentar Meu sofrer Agora você não é minha Mas ainda sou de você Meu coração não esquece Como é que eu posso esquecer Como é que eu posso esquecer Meu coração não esquece Como é que eu posso esquecer O tempo passa Eu espero Pois tenho esperança Pois tenho esperança Que um dia Ela que deixou tristeza Volte e me traga alegria Os lençóis amarrotados Suados com o nosso calor Pra sempre vão estar molhados 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 de gotas de amor Pra sempre vão estar molhados Molhados de gotas de amor O tempo passa O tempo passa Eu espero Pois tenho esperança Que um dia Ela que deixou tristeza Volte e me traga alegria Os lençóis amarrotados Suados com o nosso calor Pra sempre vão estar molhados Molhados de gotas de amor Pra sempre vão estar molhados Molhados de gotas de amor Pra sempre vão estar molhados Molhados de gotas de amor Pra sempre vão estar molhados Molhados de gotas de amor Não choro porque tenho a esperança Que você irá voltar Embora com você longe de mim Vou sofrendo e mesmo assim Eu estou a lhe esperar Relembro os momentos de ternura Nosso amor foi uma jura Que jamais irei pagar Depende de você O passado esquecer Se faltou para mim regressar Eu tento esquecer Mas não consigo Pois esse amor é bem maior que eu Viver sozinho assim é um castigo Meu bem, meu coração ainda é seu Meu bem, meu coração ainda é seu Eu tento esquecer Mas não consigo Pois esse amor é bem maior que eu Viver sozinho assim é um castigo Meu bem, meu coração ainda é seu Meu bem, meu coração ainda é seu Meu bem, meu coração ainda é seu Glória e não pense Eu estou aqui E daqui não saio sem você Hoje eu sei o que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Hoje eu sei o que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui compreender Só agora eu fui compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero Que você tem medo de não dar certo Que você tem medo de não dar certo Que você tem medo de não dar certo Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar As minhas coisas De repente estão tristes Compreenderam que não existe Nada mais entre nós Meu violão caiu de cima do armário Suas cordas rebentaram Dando adeus a minha voz O meu casaco Com você se acostumou Sentiu tanto a sua falta E de tristeza desbotou Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas Com você Não teria acostumado Minhas coisas Com você Até meu carro Já não tem velocidade Pois ele sente saudade E quando andava com você Meu telefone Que sabia quase tudo De repente ficou mudo E mais nada quer dizer O meu relógio Sempre certo trabalhou Depois que ficou sabendo Depois que ficou sabendo Nada mais ele marcou Se eu soubesse Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas Com você Não teria acostumado Minhas coisas Com você Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas Com você Não teria acostumado Minhas coisas Com você Eu tenho Um quadro todo Moderninho Que foi pintado Com carinho Presente de um amigo Meu Eu tenho Uma jaqueta Tão surrada Que há tanto tempo Está guardada Mas hoje à noite Vou usar Eu tenho A solidão maior Do mundo Uma saudade Que me adora E não me deixa Sossegar Eu tenho Tanta vontade De chorar Uma tristeza Permanente Eu tenho Tanto amor Pra dar Eu tenho O meu diário Tão amigo Pois ele sempre Está comigo Lembrando tudo O que passou Eu tenho Uma lembrança De tão longe Foi quando Conheci um monge E um talismã Que ele me deu Eu tenho Eu tenho A solidão Maior do mundo Uma saudade Que me adora Que não me deixa Sossegar Eu tenho Tanta vontade De chorar Uma tristeza Permanente Eu tenho Tanto amor Pra dar Recebi Sua carta E ali Fiquei triste Português Bem coordenado Numa frase Explicado Nosso amor Não mais existe Aqui vai Minha resposta Com a foto Que pediu Saiba que Sua cartinha Muito embora Bonitinha O meu coração Partiu O meu coração Partiu Mas como Você disse Com o tempo A gente esquece Ainda Somos jovens Outro amor Logo aparece Lembrança Aos seus pais Um abraço Na maninha A você Felicidade Findo aqui Minha cartinha Findo aqui Minha cartinha 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 Mas, como você disse, Com o tempo a gente esquece. Ainda somos jovens, Outro amor logo aparece. Lembrança aos seus pais, Um abraço na maninha, A você felicidade, Vindo aqui minha cartinha, Vindo aqui minha cartinha, Vindo aqui minha cartinha, Eu daria tudo que tivesse, Pra voltar meus tempos de criança, Eu não sei porque, Que a gente cresce, Se não sai da mente, Essa lembrança, Aos domingos missas, Na matriz, Da cidadezinha onde eu nasci, Ah, meu Deus, eu era tão feliz, Do meu pequenino, Miraí, Que saudades da professorinha, Que me ensinou o beabá, Onde andará Mariazinha, Meu primeiro amor, Onde andará? Eu igual a toda meninada, Quantas travessuras eu fazia, Jogos de botões pela calçada, Eu era feliz, E não sabia. Que saudades da professorinha, Que me ensinou, O beabá, Onde andará Mariazinha, Meu primeiro amor, Onde andará? Eu igual a toda meninada, Quantas travessuras eu fazia, Jogos de botões pela calçada, Eu era feliz, E não sabia, Eu era feliz, E não sabia. Eu era feliz, E não sabia. Eu era feliz, E não sabia. Eu vou lhe confessar o meu amor, Não sei como é que eu fui mudar assim, Jamais gostei de alguém, Com tanto ardor e devoção, Você, meu bem, nasceu pra mim, Não posso mais conter esta paixão, Até meu coração, Até meu coração eu lhe entreguei. Ao mundo inteiro vou dizer, Que eu sou louco por você, E você nem ligar pra mim, Ao mundo inteiro vou dizer, Que eu sou louco por você, E você nem ligar pra mim. Se fecho meus olhos, Eu vejo você, Até nos meus sonhos eu vejo você, Quem dera meu anjo, Que eu fosse seu, Você é todo bem, Nesta vida que eu perdi a Deus, Você é todo bem, Nesta vida que eu perdi a Deus. Se fecho meus olhos, Eu vejo você, Se fecho meus olhos, Se fecho meus olhos, Eu vejo você, Até nos meus sonhos eu vejo você, Quem dera meu anjo, Que eu fosse seu, Você é todo bem, Nesta vida que eu perdi a Deus. Você é todo bem, Nesta vida que eu perdi a Deus. Você é todo bem, Nesta vida que eu perdi a Deus. Meu bem, se você entendesse o esforço que faço, Pra ver se consigo um minuto em seus braços, Você não seria tão difícil assim. Pois tudo que existe no mundo, Nem só um segundo, Me faz esquecer a vontade que sinto, De só um minuto ficar com você, Você. Ah, meu bem, esse desejo é meu castigo, Pouco a pouco acaba comigo, Já nem sei o que vai ser de mim. Não, 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 meu bem, Esse desejo é meu castigo, Pouco a pouco acaba comigo, Já nem sei o que vai ser de mim. Não, 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 Eu bem, você não imagina, Eu sou tão sozinho, Eu daria tudo pra no seu caminho, Ao seu lado poder caminhar, Eu juro que na minha vida mais nada eu queria, Pois minha tristeza seria alegria, Pois minha tristeza seria alegria, Basta só você me querer, Querer. Ah, meu bem, esse desejo é meu castigo, Pouco a pouco acaba comigo, Já nem sei o que vai ser de mim. Não, 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 meu bem, Esse desejo é meu castigo, Pouco a pouco acaba comigo, Já nem sei o que vai ser de mim. Não, 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 meu bem, Esse desejo é meu castigo, Pouco a pouco acaba comigo, Já nem sei o que vai ser de mim. Olha, a primeira vez que eu estive aqui, Foi só pra me distrair, Eu vim em busca de amor. Olha, foi então que eu lhe conheci, Naquela noite fria, Em seus braços, Meus problemas esqueci. Olha, a segunda vez que eu estive aqui, Olha, a segunda vez que eu estive aqui, Já não foi pra distrair, Eu senti saudade de você. Olha, eu precisei do seu carinho, Eu me sentia tão sozinho, Já não podia mais te esquecer. Eu vou tirar você desse lugar, Eu vou levar você pra ficar comigo, E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar, Eu vou levar você pra ficar comigo, E não interessa o que os outros vão pensar. Eu sei que você tem medo de não dançar, Pensa que o passado vai estar sempre perto, E que um dia eu possa me arrepender. Eu quero que você tem medo de não dançar, Pensa que eu estive aqui, E não interessa o que os outros vão pensar. Eu quero que você não pense nada triste, Pois quando o amor existe, Não existe tempo pra sofrer. Eu vou tirar você desse lugar, Eu vou levar você pra ficar comigo, E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar, Eu vou levar você pra ficar comigo, E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou levar você pra ficar comigo, E não interessa o que os outros vão pensar. Só você é capaz de conseguir Tristeza ser alegria E um sorriso tão pequeno Ser maior do que uma dor Só você, meu grande amor E é você, minha grande ilusão Só você Mora em meu coração É a fada dos meus sonhos E as lágrimas que choro Só pertencem a você Só você, meu bem-queror É você, a minha alegria É ternura, é poesia É a minha alegria É você, meu céu, meu infinito O meu mundo, o meu grito Meu sorriso, minha dor Só você, meu grande amor Só você, meu grande amor Eu descobri agora o que eu sou Sou um intruso pra você, meu bem Você Mas se algum dia acontecer Alguém roubar seu bem-querer Você Você Por certo Vai lembrar de mim Vai lembrar Outra vez Outra vez Do intruso Do brinquedo Sem uso Do brinquedo O lugar Vai querer Vai querer Minha volta De pressa Pra fazer Só promessa Para nunca pagar Mas se você Mas se você quiser O meu perdão Pode saber Que não vou perdoar Não volto mais para você Porque, meu bem, cansei de ser Só um brinquedo em suas mãos O lugar Viver Tchau Viver Tratado Tchau Tchau Seja Vai lembrar outra vez do intruso Do brinquedo sem uso Do brinquedo vulgar Vai querer minha volta depressa Pra fazer só promessa Para nunca pagar Mas se você quiser o meu perdão Pode saber que não vou perdoar Não volto mais para você Porque meu bem cansei de ser Só um brinquedo em suas mãos Não volto mais para você Porque meu bem cansei de ser Só um brinquedo em suas mãos Não volto mais para você Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo seu rosto Não consigo Não consigo fugir Não consigo fugir Dessa minha saudade Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você Você é a água Você é a água Que molha meu corpo E até na toalha Eu sinto seus dedos Me deixando louco No meio do sono Eu sinto na boca O sabor do seu beijo De novo amanhece E acordo queimando De tanto desejo Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Agora não vou mais chorar Só porque você voltou Eu juro nunca mais brigar É imenso meu amor É imenso meu amor É você Bem maior que tudo que existe Quero apenas lhe dizer o porquê Que eu fiquei assim tão triste Foi a solidão e a dor Que me fez compreender Para mim não tem valor Para mim não tem valor A minha vida sem você A minha vida sem você A minha vida sem você É vazia Só existe pranto e saudade Agora que você voltou Eu juro nunca mais brigar É imenso meu amor É imenso É imenso meu amor É imenso meu amor É imenso É imenso meu amor Ontem antes de dormir Estava pensando em você Hoje cedo quando acordei Foi que pude perceber O travesseiro molhado Pois com você eu sonhei E até mesmo sonhando Senti saudade e chorei E até mesmo sonhando Senti saudade e chorei A sua ausência machuca Faz o meu corpo doer Antigas lembranças ajudam Mas aumentar meu sofrer Agora você não é minha Mas ainda sou de você Meu coração não esquece Como é que eu posso esquecer Meu coração não esquece Como é que eu posso esquecer O tempo passa, eu espero Pois tenho esperança Pois tenho esperança que um dia Ela que deixou tristeza Volte e me traga alegria Os lençóis amarrotados Suados com o nosso calor Pra sempre vão estar molhados Molhados de gotas de amor Pra sempre vão estar molhados Molhados de gotas de amor O tempo passa, eu espero Pois tenho esperança que um dia Ela que deixou tristeza Ela que deixou tristeza Ela que deixou tristeza Volte e me traga alegria Volte e me traga alegria Os lençóis amarrotados Suados com o nosso calor Pra sempre vão estar molhados Pra sempre vão estar molhados Molhados de gotas de amor Pra sempre vão estar molhados Molhados de gotas de amor Pra sempre vão estar molhados Pra sempre vão estar molhados Molhados de gotas de amor Não choro Porque tenho a esperança Que você irá voltar Embora Com você longe de mim Vou sofrendo E mesmo assim Eu estou a lhe esperar Relembro Os momentos de ternura Nosso amor foi uma jura Que jamais irei pagar E jamais irei pagar Depende de você O passado esquecer Se nunca Para mim Regressar Eu tento esquecer Mas não consigo Pois esse amor É bem maior Que eu Viver sozinho assim É um castigo Meu bem Meu coração Ainda é seu Meu bem Meu coração Ainda é seu Meu bem Eu tento esquecer Meu bem Meu coração Ainda é seu Meu bem Meu coração Ainda é seu Meu bem Meu coração Não chore Não pense Eu estou aqui E daqui não saio Sem você Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo De não dar certo Pensa que o passado Vai estar sempre perto E que um dia Eu posso me arrepender Eu quero Que você não pense Em nada triste Pois quando o amor existe Não existe Tempo pra sofrer Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você As minhas coisas De repente Estão tristes Compreenderam que não existe Nada mais entre nós Meu violão Caiu de cima Do armário Suas cordas Rebentaram Dando adeus A minha voz O meu casaco Com você se acostumou Sentiu tanto a sua falta E de tristeza desbotou Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Minhas coisas com você Até meu carro Já não tem velocidade Pois ele sente saudade E quando andava com você Meu telefone Que sabia quase tudo De repente ficou mudo E mais nada quer dizer O meu relógio Sempre certo trabalhou Depois que ficou sabendo Nada mais ele marcou Se eu soubesse Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Minhas coisas com você Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Minhas coisas com você Não, não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Não, não teria acostumado Eu tenho Um quadro todo moderninho Que foi pintado com carinho Presente de um amigo meu Eu tenho Uma jaqueta tão surrada Que há tanto tempo está guardada Mas hoje à noite vou usar Eu tenho A solidão maior do mundo Uma saudade que me adora E não me deixa sossegar Eu tenho Tanta vontade de chorar Uma tristeza permanente Eu tenho tanto amor pra dar Eu tenho O meu diário tão amigo Pois ele sempre está comigo Lembrando tudo o que passou Eu tenho Uma lembrança de tão longe Foi quando conheci um monge E um talismã ele me deu Eu tenho A solidão maior do mundo Uma saudade que me adora Que não me deixa sossegar Eu tenho Tanta vontade de chorar Uma tristeza permanente Eu tenho Tanto amor pra dar Recebi Sua carta E ali Fiquei triste Português Bem coordenado Uma frase Explicado Nosso amor Não mais existe Aqui vai Minha resposta Com a foto Que pediu Saiba que Sua cartinha Muito embora bonitinha O meu coração O meu coração Partiu O meu coração Partiu Mas como Você disse Com o tempo A gente esquece Ainda somos jovens Outro amor Logo aparece Lembrança aos seus pais Um abraço Na mania A você Felicidade Vindo aqui Minha cartinha Vindo aqui Minha cartinha 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 Mas como você disse, com o tempo a gente esquece, Ainda somos jovens, outro amor logo aparece, Lembrança aos seus pais, um abraço na maninha, A você felicidade, vindo aqui minha cartinha, Vindo aqui minha cartinha, Vindo aqui minha cartinha, Eu daria tudo que tivesse, Pra voltar meus tempos de criança, Eu não sei porque que a gente cresce, Se não sai da mente essa lembrança, Aos domingos missas na matriz, Da cidadezinha onde eu nasci, Ah, meu Deus, eu era tão feliz, No meu pequenino miraí, Que saudades da professorinha, Que me ensinou o beabá, Onde andará Mariazinha, Meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada, Quantas travessuras eu fazia, Jogos de botões pela calçada, Eu era feliz, E não sabia, Que saudades da professorinha, Que me ensinou o beabá, Onde andará Mariazinha, Onde andará Mariazinha, Meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada, Quantas travessuras eu fazia, Jogos de botões pela calçada, Eu era feliz... só que eu tinha, Eu era feliz, E não sabia, Eu era feliz, E não sabia... E não sabia... Eu era feliz... E não sabia... Eu vou lhe confessar o meu amor Não sei como é que eu fui mudar assim Jamais gostei de alguém Com tanto ardor e devoção Você, meu bem, nasceu pra mim Não posso mais conter esta paixão Até meu coração eu lhe entreguei Ao mundo inteiro vou dizer Que eu sou louco por você E você nem liga pra mim Ao mundo inteiro vou dizer Que eu sou louco por você E você nem liga pra mim Se fecho meus olhos eu vejo você Até nos meus sonhos eu vejo você Quem dera meu anjo Que eu fosse seu Você é todo bem nesta vida que eu pedi a Deus Você é todo bem nesta vida que eu pedi a Deus E você é todo bem nesta vida que eu pedi a Deus Se fecho meus olhos eu vejo você Se fecho meus olhos eu vejo você Quem dera meu anjo Quem dera meu anjo Que eu fosse seu Você é todo bem nesta vida que eu pedi a Deus Você é todo bem nesta vida que eu pedi a Deus Você é todo bem nesta vida que eu pedi a Deus Meu bem se você entendesse o esforço que faço Pra ver se consigo um minuto em seus braços Você não seria tão difícil assim Pois tudo que existe no mundo nem só um segundo Me faz esquecer a vontade que sinto De só um minuto ficar com você Você Ah meu bem Esse desejo é meu castigo Pouco a pouco acaba comigo Já nem sei o que vai ser de mim Não, não, não Meu bem Esse desejo é meu castigo Pouco a pouco acaba comigo Já nem sei o que vai ser de mim Não, não, não Meu bem você não imagina Eu sou tão sozinho Eu daria tudo pra no seu caminho Ao seu lado poder caminhar Caminhar Eu juro que na minha vida Mais nada eu queria Pois minha tristeza seria alegria Basta só você me querer Querer Ah meu bem Esse desejo é meu castigo Pouco a pouco acaba comigo Já nem sei o que vai ser de mim Não, não Ah meu bem Esse desejo é meu castigo Pouco a pouco acaba comigo Já nem sei o que vai ser de mim Não, não Não, meu bem Esse desejo é meu castigo Pouco a pouco acaba comigo Já nem sei o que vai ser de mim Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca de amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Eu me sentia tão sozinho Já não podia mais te esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei que você tem medo de não dançar Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não pense nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou levar você Eu vou levar você Eu vou levar você Eu vou levar você É você É você A razão de tudo aqui Só você É capaz de conseguir Tristeza ser alegria E um sorriso tão pequeno Ser maior do que uma dor Só você Meu grande amor É você É você Minha grande ilusão É você Só você Mora em meu coração É a fada dos meus sonhos E as lágrimas que choro Só pertencem a você Só você, meu bem-queror É você, a minha alegria É ternura, é poesia É mentira e flor É você, meu céu, meu infinito O meu mundo, o meu grito Seu sorriso, minha dor Só você, meu grande amor Só você, meu grande amor Eu descobri agora o que eu sou Sou um intruso pra você, meu bem Você jamais gostou de mim Você só quis me ver sofrer Com outro alguém até por mim Não quero mais ser um intruso, não Mil vezes quero ter a solidão Mas se algum dia acontecer Alguém roubar seu bem-querer Você por certo vai lembrar de mim Vai lembrar Outra vez do intruso Outra vez do intruso Do brinquedo sem uso Do brinquedo vulgar Vai querer minha volta depressa Pra fazer só promessa Para nunca pagar Mas se você quiser o meu perdão Pode saber que não vou perdoar Não volto mais para você Não volto mais para você Porque, meu bem, cansei de ser Só um brinquedo em suas mãos Música Vai lembrar, outra vez, do intruso, do brinquedo sem uso, do brinquedo vulgar. Vai querer, minha volta depressa, pra fazer só promessa, para nunca pagar. Mas se você quiser o meu perdão, pode saber que não vou perdoar. Não volto mais para você, porque meu bem cansei de ser, só um brinquedo em suas mãos. Não volto mais para você, porque meu bem cansei de ser, só um brinquedo em suas mãos. Não volto mais para você. Olha, a primeira vez que eu estive aqui, foi só pra me distrair. Olha, foi então que eu lhe conheci, naquela noite fria. Olha, a segunda vez que eu estive aqui, já não foi pra distrair. Olha, eu precisei do seu carinho. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo. Eu quero que você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo. Eu sei, irmão, que você tem medo de não dar certo. Pensa que o passado vai estar sempre perto, e que um dia eu possa me arrepender. Eu quero que você desse lugar, pois quando o amor existe, não existe tempo pra sofrer. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Oh, 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 oh. Legenda Adriana Zanotto